Se você está entrando no mundo da ciência e já percebeu que terá que ter, além do currículo látis, um tal de sim, isso que apareceu na tela aqui, ó. Calma que hoje vamos ver do que se trata e como é a pronúncia correta em inglês. Olá, turma científica! Tudo certo? Finalmente me deixaram voltar para esse canal, né? O teacher Tiago estava bem querendo tomar o meu lugar aqui, viu? Mas teremos surpresas. Sim, vocês verão em breve. E se você curte o nosso conteúdo, que diga-se de passagem é feito baseado nos pedidos de vocês, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nada do que rola no inglês biológico. Esse vídeo foi pedido por alguém muito, mas muito especial. Ela foi a famosa PD, sigla que veio de pós-doc, que era o que essa pessoa fazia lá na época da minha iniciação científica na Unesp de Botucatu. Veja que essa veio das antigas, hein? Juliana, muito obrigada pela sugestão e para mim você será a eterna PD. Saudades daquele tempo de bancada, congressos e altos protocolos que não davam certo. Olha que maravilha! Mas o que eu venho mostrar para vocês hoje é o ORCID. Sim, a pronúncia é essa mesmo, ORCID. ORCID é a sigla para Open Researcher and Contributor ID, ou seja, é um identificador digital de autores de artigos científicos. Eu gosto muito de comparar o ORCID com o DOI, então o ORCID está para o autor assim como o DOI está para um documento digital. Entenderam? O ORCID é um código alfanumérico de 16 caracteres que foi lançado em outubro de 2012. O ORCID tem a finalidade de diferenciar um autor de qualquer outro, ainda que tenha homônimo ou que tenha publicado, sido citado e ou indexado de formas variadas. Ele identifica um único autor fazendo conexão automática com toda a sua produção científica, onde quer que tenha sido publicada. O cadastro para a obtenção do ORCID é gratuito e poderá ser feito individualmente ou também pela instituição. Ele é um código interoperável com outros sistemas de identificação, o que quer dizer que permite a importação, a exportação de dados com outras plataformas. Vou deixar aqui abaixo o link para você fazer o seu cadastro e também vou deixar o link de uma reportagem da agência FAPESP falando sobre o ORCID e atribuindo a definição de RG do pesquisador para essa numeração. Vale a pena você dar uma conferida. Comenta aqui, hashtag conheço, se você sabia o que é o ORCID e hashtag novidade se você não sabia da existência desse número. E você já sabe, just keep it fun!